Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games. No vídeo de hoje eu estarei falando um pouco sobre esses dois carinhas aqui ao mesmo tempo. O nosso Playstation 4 modelo Slim de 1TB e o nosso queridinho aqui do canal também, o Xbox Series S de 512 de armazenamento. Porém, só que não, tem apenas 364GB. Iremos falar um pouco sobre isso também. Iremos detalhar sobre esses dois consoles neste vídeo, a experiência que eu tenho com eles e algumas dúvidas frequentes que vocês fazem aqui no canal. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir aquele super apoio de vocês, é claro. Se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, está aqui de passagem, convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo, deixando o seu super like. Lembrando também que estarei deixando na descrição do vídeo o link de convite para o grupo New Games no Telegram e algumas ofertas bem bacanas aí na Amazon, caro, caso você queira adquirir estes consoles também. Bom, sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. O Playstation 4 modelo Slim, ele é uma atualização lá do PS4 Fat. Ele sofreu alguns upgrades, melhorias, fazendo com que ele ficasse mais estável, diferentemente do PS4 Fat. Que diga-se passagem, é um ótimo console, mas tinha também alguns defeitos, como barulho, aquecimento, problemas no leitor. Algumas coisinhas simples, mas porém que acabava dando defeito. E essa versão do PS4 Slim, ela veio para trazer melhorias. Aqui também temos o Xbox Series S, que é uma geração mais nova do que o PS4. O PS4 é a geração anterior, juntamente com o Xbox One. O Xbox Series S é o queridinho aí, por se tratar do melhor custo-benefício da nova geração. Porém, é um console que não acompanha leitor, como vocês podem ver. Ele tem apenas o armazenamento interno, onde você pode estar utilizando os seus jogos de mídia digital. E também os jogos do Xbox Game Pass. Muitos não se agradaram com ele, por causa desta bolinha preta aqui em cima. Que na realidade é a refrigeração, né? O cooler que joga o ar quente para fora do console. Então, ele sempre acaba esquentando mais nesta área aqui. Porém, aqui nas laterais ele trabalha super refrigerado. Então, não se incomode caso o seu Xbox Series S esquente nessa parte. Isso aqui é normal, porque ele está jogando o ar quente de dentro para fora, tá bom? Bom, falando a respeito desses dois consoles. São ótimos consoles, né? O Playstation 4 com seus exclusivos, que são muitos. E o que acaba atraindo também o pessoal para essa plataforma. O Xbox Series S, por se tratar de um console de nova geração. Onde você vai ter grandes melhorias, tanto gráfica, né? Como também FPS maiores. E utilizando a retrocompatibilidade com uma qualidade maior. Ele dá tipo um FPS Buster nos jogos mais antigos do Xbox 360. Trazendo uma retrocompatibilidade bem legal para este carinha. Diferente do Playstation 4, que não tem retrocompatibilidade. Mas, porém, você consegue estar comprando alguns jogos também. Que foram lançados lá para o Playstation 2, Playstation 3, na lojinha dele. Então, eu não entendo por que ele não teve a retrocompatibilidade. Isso poderia dar um vídeo bem bacana mais para frente, né? Poderia fazer uma ótima pesquisa. Já que o Playstation sim, tem a retrocompatibilidade com o Playstation 4. Tanto utilizando os jogos em mídia física. Como utilizando também os jogos em mídia digital. Bom, falando sobre esses dois carinhas aqui. Eles têm uma diferença gigante. Por se tratar de um console de nova geração. Como eu falei anteriormente. E por se tratar também de um console de antiga geração. O Playstation 4 já é um console de antiga geração. Mas, vamos lá. Os controles deles também. Eles funcionam sem fio, né? É um sistema muito bacana. Aqui você também pode utilizar tanto o controle de Playstation 4 em um PC. Quanto o controle também de Xbox Series S em um PC. No controle do Xbox Series S foi adicionado o botão Share. Que é esse daqui que você está vendo. Ele faz com que você faça gravação. Entre outras utilidades no próprio console. O D-Pad dele é um pouco mais diferente. O D-Pad dele veio bem trabalhado. Diferentemente do controle do Xbox One. Que eu irei mostrar para vocês agora. Perceba que o D-Pad do Xbox One é apenas a cruzinha. Aqui você não tem os relevos que tem no controle do Xbox Series. Então, isso melhorou bastante na minha opinião. Então, aqui você tem o controle do Xbox One. E o controle do Xbox Series S. Ambos utilizam pilhas e também baterias recarregáveis. Aqui eu estou utilizando as pilhas da Hayovac recarregável. Muito bacana. Super recomendo para você. Aliás, o link está aí na descrição do vídeo. Caso você queira comprar. Duram bastante. E é recomendável. Diferentemente, o Playstation 4 utiliza aqui um sistema de bateria. Muitos gostam desse sistema. Até criticam a Microsoft por estar utilizando ainda até hoje o sistema de pilhas. Mas também tem os seus problemas. Caso dê problema aí na sua bateria interna. Ela vai danificar. Podendo estourar e danificar a própria placa do controle. Mas isso é difícil. Confesso para você. Pode acontecer que seu controle comece a segurar menos cargas. Futuramente, você precisa estar trocando a própria bateria. O caso você não tenha a experiência de abrir o controle e fazer isso. Você pode estar levando um técnico especializado de sua confiança. Dito e falado sobre os controles. Vamos falar um pouco agora também sobre os próprios consoles. O Playstation 4 modelos linha acompanha aqui na frente duas entradas de USB. Onde você pode estar conectando seu pendrive. Ou até mesmo o HD externo. Aqui na frente temos o botão de eject. Para ejetar o jogo. E temos o botão de liga e desliga. Vou fazer um giro aqui no console. Para mostrar para vocês atrás deles. Aqui a parte de trás do nosso Playstation 4. Deixa eu pegar direito aqui para estar mostrando para vocês. Ok. Aqui temos do lado esquerdo. O primeiro é o próprio entrada do cabo de energia. Temos mais uma entrada aqui que eu não sei o que é esta daqui. Temos a HDMI. E temos também a entrada de rede. Ele tem uma entrada aqui onde vai o HD. Como vocês podem ver. É um console como eu falei para vocês. É super silencioso. Eu sempre falo em vídeos aqui no canal. Pera aí pessoal. Que gravar com uma mão só é horrível. Mas acho que vai dar certo agora. É um console que é super silencioso. Eu super recomendo. O Playstation 4 modelo Slim. Não esquenta. Agora sim você vai ter alguns problemas de queda de FPS em alguns jogos. Como The Last of Us Parte 2. Red Dead Redemption 2. Então você tem que se acostumar com isso. Ele vai segurar os jogos a 30 FPS. Exceto alguns jogos como eu falei. E tem mais outros também. Mas é um ótimo console. Para quem quer jogar os exclusivos da Sony. Vale muito a pena. Lembrando que ele está muito caro. E difícil de encontrar ele zero. Lacrado. Então caso você queira comprar. Você pode estar comprando ele semi novo. Usado com garantia na loja de usados. Ou também comprar com um amigo de confiança. Um console que você conheça. Cuidado na hora de comprar um Playstation 4. Usado em OLX, Facebook. Que você não tem confiança. E você pode acabar se dando mal. Vindo aqui para o Xbox Series. Como vocês podem ver. Ele é um console aparentemente muito simples. Pequeno. Aqui temos uma entrada de USB. Para estar sendo ligado o nosso HD externo. Temos um botãozinho de sincronia. Onde você vai sincronizar os controles novos adicionados. Temos o botão desliga e desliga. Que é de clique. Você clica nele. Muito bacana. Eu lembro quando eu comprei o Xbox 360 Slim. Que era um botão de touch. As vezes passava pessoas próximas. E ele ligava. Aqui você não tem este problema. Aqui em cima temos o cooler. De refrigeração. Como eu falei anteriormente para vocês. Pronto. Girei o console. Aqui nós temos uma entrada de rede. Cabo de rede. Para estar jogando. Colocando a internet. Eu acho melhor. Para estar baixando os seus jogos. Aqui temos mais uma entrada USB. Outra entrada também USB. Todas 3.0. Diferentemente do Playstation 4. Eu esqueci de dizer. Que são 2.0. Aqui temos também mais uma entrada HDMI. Que na realidade não é entrada. Você vai conectar aqui o HDMI. E vai mandar a imagem aí para o seu televisor. Diferentemente do Xbox One S. Que tinha duas entradas. Este tem apenas uma. Aqui temos a entrada de cartão de memória. Prioritário. Porém. É muito caro. Vamos ver se com o passar do tempo. Vai diminuir o preço deste cartão. Aqui temos também a entrada de energia de força. Nas laterais. Temos saídas de A. Entradas de A no caso também. Que vai refrigerar. Tanto aqui. Como aqui também. Falar do Xbox Series S. E falar do Playstation 4. É muito importante. Porque as pessoas acabam confundindo. E também. Fazendo comparação. Entre esses dois consoles. O que eu acho super errado. Já que o Playstation 4. É um console de geração passada. E o Xbox Series S. É um console de geração nova. Porém. Este Xbox Series S. Hoje em dia. Acaba sendo mais barato. E vantajoso de estar comprando. Do que o próprio Playstation 4. Por se tratar de um console de geração passada. Ainda está muito caro. E a procura dele. É muito alta. Já o Xbox Series S. Você consegue encontrar com mais facilidade. Então. Acaba sendo uma melhor opção. Para você também. Estar entrando. Na nova geração. Ou você pode também. Posteriormente. Estar trocando. Comprando o Xbox Series X. Quando ele baixar de preço. Então. Até lá. Você tem uma ótima opção. Para estar jogando. Que é o Xbox Series S. Bom. O vídeo de hoje. Foi mais para falar um pouco. Sobre esses dois consoles. Espero que vocês tenham curtido. Conto com seu apoio. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho de notificações. Não esqueça também. De avaliar o nosso vídeo. Deixando o seu super like. Eu sou o New Games. Vou ficando por aqui. E aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima. E valeu.